Olá! Você sabia que alguns dos óleos mais comuns na nossa alimentação podem ser verdadeiros venenos para a nossa saúde? Hoje eu vou revelar para você uma verdade surpreendente sobre os óleos de sementes processados e como eles podem estar sabotando silenciosamente seu bem-estar. Então fique comigo para descobrir como escolhas simples na cozinha podem impactar seu corpo de forma profunda. E se você tiver paciência e for até o final, você terá acesso ao conteúdo bônus super diferenciado. A grande ilusão dos óleos vegetais Por décadas fomos levados a acreditar que os óleos vegetais como soja, milho, canola e girassol eram opções saudáveis na alimentação. No entanto, a ciência moderna tem demonstrado que esses óleos altamente processados, altamente processados, são na verdade um dos principais vilões das doenças crônicas modernas. Esses óleos passam por processos industriais que envolvem altas temperaturas, solventes químicos, alterando a sua composição natural e introduzindo componentes altamente prejudiciais à nossa saúde. Mas então, o que são óleos de sementes processados? Os óleos de sementes processados são extraídos de sementes como soja, milho, canola e girassol através de métodos que incluem refinamento, desodorização, utilização de sorvetes químicos. Esse processamento não só remove nutrientes essenciais, mas também introduz gorduras hidrogenadas que são conhecidas por aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Além disso, esses óleos são ricos em ômega 6, um tipo de gordura que, em excesso, quando consumido em excesso, pode promover inflamações no nosso organismo. Então, qual seria o perigo do excesso de ômega 6? Embora o ômega 6 seja essencial para o funcionamento do nosso corpo, o desequilíbrio entre ômega 6 e ômega 3 pode levar a vários estados inflamatórios e doenças crônicas. Atualmente, o consumo de ômega 6 chega a ser 80 gramas por dia, muito além do limite seguro de 10 gramas por dia. Então, essa inflamação crônica está associada a várias doenças, artrite, doenças cardíacas e até certos tipos de câncer. A dieta ocidental típica, com alto consumo de óleos vegetais processados, contribui significativamente para esse desequilíbrio. Impactos na saúde. Os danos causados pelo consumo excessivo de óleo de semente processados são alarmantes. Levam à disfunção mitocondrial, que é o comprometimento do funcionamento dessa organela tão importante na produção de energia celular. Danos ao DNA, aumentando a oxidação celular e inflamação crônica, através de promoção de um estado inflamatório constante no nosso organismo. Problemas na pele, aumenta a sensibilidade solar e o risco de câncer de pele. Então, esses impactos não apenas afetam a saúde física, mas também podem influenciar o bem-estar mental e a equidade de vida de maneira geral. Vamos falar, então, das gorduras hidrogenadas e seu risco oculto. Durante o processamento dos óleos de sementes, muitas vezes são adicionadas gorduras hidrogenadas ou parcialmente hidrogenadas, para quê? Aumentar a durabilidade e estabilidade do produto, para que aguente mais tempo na prateleira ou supermercado. Então, essas gorduras trans são altamente prejudiciais, elevam os níveis de LDL e colesterol às frações ruins e reduzem o colesterol HDL, o bom, aumentando o risco de doenças cardiovasculares. Além disso, as gorduras trans estão ligadas ao aumento da resistência à insulina e podem contribuir para o desenvolvimento do diabetes tipo 2. E quais são, então, as alternativas saudáveis? Os óleos de semente, que são os benéficos? Felizmente, existem alternativas muito mais saudáveis no universo dos óleos de sementes. E um exemplo desses é o óleo de semente de abóbora, é rico em antioxidantes, vitaminas e ácidos graxos essenciais. Esse óleo não só possui um perfil de gordura mais equilibrado, mas também possui atividades anti-inflamatórias que podem ajudar a combater os efeitos negativos do excesso de ômega 6. Outros óleos saudáveis são o óleo de oliva, o azeite, o óleo de abacate e o óleo de coco, que são menos processados e mantêm mais nutrientes naturais. Então, como fazer escolhas conscientes na cozinha? Adote hábitos alimentares mais saudáveis. Isso começa com a escolha dos ingredientes certos. Opte por óleos prensados a frio e minimamente processados, que podem preservar melhor os nutrientes e evitar a adição de gordura trans. Além disso, balanceie a ingestão de ômega 6 com ômega 3, como aumentar o consumo de peixes, aumentar o consumo de óleo ômega 3, semente de linhaça. Isso é essencial para manter a saúde inflamatória sobre controle. Pequenas mudanças, como substituir o óleo de canola por óleo de coco, o azeite de oliva é muito bom, a manteiga rarificada, a manteiga ghee, a banha de porco, o óleo de abacate, todos eles podem trazer grande diferença no seu bem-estar geral. Então, evite alimentos processados e industrializados, fast food, condimentos também industrializados, que é fundamental para reduzir a ingestão desses óleos prejudiciais. Então, em resumo, estar atento aos tipos de óleos que consumimos é um passo fundamental para a vida saudável. Então, evitando óleos de sementes processados e optando por alternativas mais naturais, como óleo de coco, azeite de oliva, manteiga rarificada ghee, banha de porco, óleo de abacate, tudo isso pode reduzir a inflamação e o risco de doenças crônicas. Agora, para vocês que ficaram até aqui, meus parabéns, vai seguir agora o conteúdo bônus. Óleos extras que são interessantes. Óleo de amendoim é uma excelente alternativa devido ao seu alto teor de gorduras monoinsaturadas, que são benéficas para a saúde cardio vascular. Além disso, possui um ponto de fumaça elevado, então torna ele ideal para cozinhar em altas temperaturas sem a formação de compostos nocivos. O óleo de dendê ou óleo de palma, ele é rico em antioxidantes como a vitamina E e beta-caroteno. No entanto, é importante você optar por versões não refinadas e sustentáveis para evitar impactos ambientais e garantir que o óleo de palma ou de dendê mantenha os seus nutrientes naturais. Óleo de gergelim e tahine. Óleo de gergelim é conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e também antioxidantes, graças a compostos chamados lignanos, é a sesamina e o sesamol. Já o tahine, que é uma pasta feita a partir de sementes de gergelim moídas, é uma fonte rica de proteínas, vitaminas e minerais, e ambos os produtos são excelentes para adicionar sabor e nutrientes saudáveis às suas refeições sem os efeitos prejudiciais dos óleos processados. Óleo de linhaça é uma das melhores fontes de ômega 3 vegetal, essencial para a saúde do coração e do cérebro, rico em lignanas antioxidantes, ajuda a reduzir a inflamação e pode até contribuir para a prevenção de certos tipos de câncer, especialmente intestino grosso. Óleo de semente de chia, outro top, é semelhante ao óleo de linhaça, ele também vai oferecer uma abundância de ômega 3, também a atividade antioxidante, tem fibras, é perfeito para adicionar as smoothies, as saladas e promove a saúde cardiovascular e a saúde da pele. O óleo de semente de cânhamo, que é pouco conhecido no Brasil, tem uma proporção equilibrada de ômega 6 para ômega 3, esse óleo de semente de cânhamo é ideal para reduzir a inflamação, promover a saúde geral, rico também em vitamina E e minerais e beneficia a saúde da pele quando aplicado diretamente sobre ela. Se você é da área de saúde ou é uma pessoa mais avançada nos estudos, eu vou colocar aqui um link para uma aula mais completa sobre esse assunto que vai estar no meu canal alternativo. Então o link vai estar na descrição e primeiro comentário. Que tal começar hoje mesmo a revisar a sua dispensa e fazer escolhas mais conscientes, mais saudáveis? A sua saúde vai te agradecer nos próximos anos. Muito obrigado pela sua atenção, você é fera, um grande abraço e um beijo no seu coração. Compartilhe os vídeos, faça o bem A vida de alguém pode mudar também No canal do Doutor Além do Tra Se envolvar